Tão bem? How was your weekend? Tiveram um fim de semana legal, se divertiram bastante em casa, se cuidando, I hope so. O meu foi bem legal, eu fiquei em casa com a minha família. A gente se divertiu bastante, cozinhou, fez bolo, assistiu filmes, série, foi bem bom. Ok, so, today we're going to do an activity, reviewing what we saw last week. Vamos hoje fazer essas atividades pra revisar o que a gente viu na semana passada. A gente vai fazer atividades no nosso workbook, ok? Ai, Miss, o meu workbook não tá comigo, ficou na escola. Não tem problema. Todos os workbooks, na verdade, estão na escola, tá? Mas a Miss já enviou pra vocês algumas páginas na última atividade, na penúltima atividade da semana passada, do I Can. E vou enviar mais hoje, ok? Junto com esse vídeo, vocês já receberam. Alright? So, the first activity we're going to do is on page 7. I'm going to show you here. Vou mostrar pra vocês aqui no meu computador pra ir explicando o que vocês têm que fazer, ok? Essa primeira atividade, né, na página 7, vocês vão completar ali com o Can ou o Can't, ok? Lembrando que o Can a gente vai usar no começo da frase, né, da pergunta. For example, Can your sister swim? E aí na resposta a gente vai usar o Can't quando a resposta for No, que não sabe fazer. E o Can a gente vai usar quando a resposta for Yes, ok? Yes, they can. Quando souber fazer, a gente usa o Can, ok? Então, o Can no começo da pergunta, quando vai perguntar se sabe fazer alguma coisa, o No junto, o Can't junto com o No e o Can junto com o Yes, ok? Na resposta aí. Alright? Essa é a page 7. Aí vocês vão pra page 8. Na page 8, é bem tranquilinho. Vocês vão ler esse texto aqui e colocar o ponto onde precisa. Write the periods at the end of each sentence. Tá faltando, né, os periods. Os pontos finais estão faltando e vocês vão colocar, ok? E aí vamos para a page 9, ok? Page 9 tem um vocabulário aqui, ok? Já começando a ver as palavras que a gente vai ver na história dessa semana. Essa semana a gente vai ver uma historinha do nosso livro, ok? Então, aqui na primeira, tá? Na letter A, vocês vão completar. Vão ver essas palavras aqui e completar com a palavra certa. E aqui na B, vocês vão circle for vocabulary words in the word search. Vocês vão achar quatro palavras desse vocabulário aqui na word search. Lembra que a gente sempre faz isso nas nossas aulinhas? Antes de ver a história, a gente acha umas palavras aqui. Remember that? So, that's what you're going to do, ok? Esses exercícios, então, que vocês vão fazer. Alright? Espero, então, as atividades de vocês ali no Clip Escola, ok? Fico sempre ansiosa para vocês enviarem. Não se esqueçam de enviar ali. Tem aluno enviando sua foto junto com a atividade. É bem legal. Fico bem feliz de ver vocês. Tem também quem envia a foto da atividade. Ok, no problem. Podem enviar, sim, tá? Fotinho com vocês ou foto da atividade. O que importa é a gente fazer as atividades, tá bom? E não deixar de fazer para o nosso aprendizado continuar. Ok, my loves. I will see you again tomorrow. Bye, bye.